Olá, sou o professor Marcelo Fantinato, este é o curso de Engenharia de Computação e vamos continuar com as instruções para o projeto integrador do quinto semestre. Eu já apresentei para vocês no vídeo anterior o tema central em que o projeto integrador deve se inserir, que é a tomada de decisão em processos de engenharia. Agora nós vamos tratar os objetivos especificamente desse projeto integrador e os materiais e métodos que vocês devem considerar para realizar o projeto de vocês. Bom, no ponto de vista de objetivos desse projeto integrador, ele é muito similar aos objetivos dos projetos integradores que vocês já têm feito. A diferença é que a cada semestre vão ser esperados projetos integradores com uma qualidade melhor do que a do semestre anterior, porque vocês estão adquirindo mais maturidade, vocês estão adquirindo mais conceitos relacionados ao curso de vocês, inclusive vocês estão adquirindo maior capacidade de antever conceitos do futuro ou até conceitos que não necessariamente vão ser tratados em alguma das disciplinas para poder trabalhar no projeto integrador. Bom, mais especificamente em termos de objetivos, vocês precisam definir um tema específico, então é justamente o mesmo esquema, modelo dos projetos integradores anteriores. Então, dentro do tema central, que é a tomada de decisão em processos de engenharia, vocês precisam escolher um tema específico aqui para poder desenvolver o projeto de vocês. Cada equipe, cada grupo de alunos precisa escolher esse tema. Dentro desse tema, vocês vão então identificar um problema relacionado a esse contexto. Vocês escolheram um tema específico e esse tema específico, ele precisa ter um problema a ser resolvido. É justamente o problema que vocês vão tentar resolver durante o projeto integrador. Talvez essa escolha, essa definição não seja nessa linha, porque talvez vocês percebam um problema para depois tentar identificar esse problema dentro de um tema específico. E, como resolução do problema, então, vocês vão construir o que é chamado de protótipo para a solução desse problema. Do ponto de vista do problema, vocês precisam focar necessariamente em alguma organização que possui algum tipo de processo de engenharia. Então, é nesse tipo de processo que vocês precisam identificar algum problema que demanda uma tomada de decisão. E vocês, para chegar nesse problema, vocês precisam fazer estudos exploratórios ou, então, algum estudo de caso previamente para conseguir chegar no problema que vocês vão tratar. Do ponto de vista de protótipo, vocês também já estão acostumados com esse conceito, a ideia de um protótipo, então, é propor um modelo ou propor um software, propor alguma coisa para resolver aquele problema que vocês identificaram. E, importante destacar que vocês podem usar diferentes tipos de recursos quando vocês estão planejando e desenvolvendo esse protótipo. Vocês podem usar o que nós chamamos, de uma forma geral, tecnologias. Vocês podem usar sistemas, sistemas de informação, métodos, procedimentos. Então, o que vocês vão usar para propor o protótipo de vocês provavelmente vai depender do tipo de problema que vocês identificaram. Esses recursos, eles podem ser usados de forma isolada ou combinada. Então, dependendo do problema, vocês vão se focar mais em sistemas ou mais em um procedimento, ou, de repente, um procedimento para usar um sistema. Esse uso pode ser combinado, então. E a solução pode ser nova ou adaptada. Por exemplo, talvez você se identifique em um problema, em um processo de engenharia para o qual se demanda uma tomada de decisão e não existe nada ainda preparado numa organização para a tomada de decisão. Então, vocês vão propor algo que a gente pode considerar novo. Mas também pode acontecer de vocês perceberem algum tipo de problema que já existe uma proposta de tomada de decisão, mas ela não é tão eficiente. E aí vocês propõem uma alteração, um ajuste naquele tipo de solução para melhorar ainda mais essa solução. Em geral, essa solução acaba sendo alternativa e, de certa forma, então, a gente pode até considerar como nova também. Quando vocês forem trabalhar o projeto integrador de vocês, vocês precisam se lembrar daqueles aspectos que já estavam previstos nos projetos integradores também. Eu apenas resumi aqui, mas no documento que eu já mencionei na aula anterior, vocês podem acessar e ver uma descrição mais detalhada, mas é esperado que vocês tratem um problema que tenha desejabilidade, ou seja, seja o desejo de alguma organização resolver esse problema. Não é esperado que vocês inventem um problema só para ter um tema para o seu projeto integrador. Mas também ele tem que ter viabilidade, tem que ser viável de ser executado. Vocês não podem pensar, não devem pensar em algum tipo de problema que seja muito grande, muito complexo e que não seja viável vocês tratarem esse problema dentro do projeto integrador de vocês. Também a praticabilidade, esse projeto que vocês vão tratar, ele precisa ser prático, vocês precisam conseguir praticá-lo de alguma forma. mesmo que vocês vislumbrem apenas que vocês estão propondo algo para que possa ser praticado no futuro. Mas a gente não deseja, por exemplo, alguma coisa puramente teórica. E o último aspecto aqui bastante importante, dentro do contexto do projeto pedagógico da Univeste, é a interdisciplinaridade. É esperado que vocês consigam mesclar diferentes tipos de conceitos que vocês viram em diferentes disciplinas já ministradas ou que estão sendo ministradas nesse semestre, mas principalmente as já ministradas. Então não se espera que vocês foquem num conceito, numa área específica e se dediquem apenas àquilo. O próprio projeto integrador, o tema central, ele já é proposto levando a uma interdisciplinaridade. Por exemplo, fazer a tomada de decisão em processos de engenharia. Isso por si só já meio que força uma interdisciplinaridade, mas o esperado é que vocês realmente tentem explorar essa questão. Em termos de materiais e métodos, como vocês devem, então, executar o projeto de vocês? Como que vocês devem, a partir do tema central, chegar num tema específico, identificar um problema e começar a pensar na solução em termos de protótipo. Para isso, vocês devem seguir algumas metodologias. As metodologias mais importantes no contexto da Univesp são o que nós chamamos de metodologias ativas de aprendizado. São aquelas metodologias em que o próprio aluno, ele trabalha com um aspecto bastante dinâmico, bastante central dentro do projeto. Não é aquele tipo de aprendizado que o professor ensina e o aluno aprende. O aluno precisa se desenvolver dentro do contexto. Dentro dessas metodologias ativas, nós, vocês já estão acostumados com o conceito de Design Thinking, e vocês, então, devem continuar usando esse conceito. Tem um slide aqui na frente que eu resumo basicamente o que é isso, mas, de novo, isso está previsto, está mais detalhado no documento, texto que vocês têm acesso. Também é esperado que vocês usem o aprendizado baseado em problemas e por projetos, da sigla em inglês PPBL. Isso aqui também, todo o projeto, da forma como eu estou apresentando e vocês já vêm fazendo, ele leva a um aprendizado baseado em problemas e por projetos, ou seja, vocês precisam identificar um problema para ser tratado, e esse problema, ele é tratado dentro do que nós chamamos de um projeto, justamente o projeto integrador. Além disso, além dessas duas principais metodologias ativas que vocês devem usar, vocês também precisam seguir algumas outras, alguns outros métodos de pesquisa acadêmica. Isso aqui norteia principalmente a forma de vocês identificarem o problema, de vocês trabalharem em grupo, de vocês trabalharem dentro de um projeto, resolver esse problema através da prototipação. Mas vocês não devem esquecer também alguns métodos acadêmicos, justamente para oferecer um rigor ao projeto que vocês estão desenvolvendo. Então, vocês precisam usar tanto para fazer o planejamento do projeto, quanto para elaborar o relatório científico, tanto o parcial quanto o final. Então, rapidamente aqui, do ponto de vista de design thinking, ele tem uma série de objetivos, por exemplo, atender necessidades de pessoas, justamente um daqueles aspectos que eu tratei anteriormente, o problema tem que ser desejável, alguém precisa realmente ter a necessidade para vocês tratarem. Usar soluções inovadoras e criativas, é esperado que vocês pensem em alguma coisa nova ou substituta, mas que tem um aspecto inovador, vocês precisam tentar usar a criatividade de vocês. De novo, precisa ser factível, que também é um dos aspectos já mencionados anteriormente, em termos de viabilidade, usar a colaboração dos usuários finais, as pessoas, os clientes de vocês, que vocês tentam resolver um problema deles, eles precisam colaborar com vocês durante o projeto. E um dos aspectos mais importantes, então, vocês vão propor um protótipo de solução. Então, esses protótipos podem ser tanto modelos, por exemplo, um modelo gráfico, um desenho, em que vocês apresentam a solução, ou até mesmo um artefato funcional. Por exemplo, pode ser um software, não necessariamente completo, não é esperado que ele seja completo, nem comercial, nem nada, mas que vocês consigam usar o software que vocês estão propondo. E o mais importante é que tanto esse modelo gráfico, quanto o artefato funcional, eles possam ser verificados, validados. Então, vocês precisam ter isso em mente, que vocês precisam propor algo que alguém consiga verificar se ele está correto e validar se ele realmente atende as necessidades dos usuários. Em termos de PPBL, o aprendizado baseado em problemas e por projetos, eu já mencionei as principais características nos slides anteriores. Então, apenas resumindo novamente aqui, ele precisa, ele é voltado para enfrentar e estudar problemas do cotidiano, do entorno do aluno. Então, isso também já tem sido bastante enfatizado nos projetos integradores anteriores, que vocês não devem sair da cidade de vocês, do estado de vocês, procurando uma empresa que vocês não têm nenhum contato. O esperado é que vocês tentem se aproximar da própria comunidade de vocês e tentar ali identificar algum tipo de organização, processo, dentro desse contexto. A solução, ela deve ser ligada ao contexto profissional do aluno, no caso de vocês, engenharia da computação, por isso, então, que vocês devem se focar em processos de engenharia. E o aluno, ele é o principal agente responsável pelo seu próprio aprendizado. Então, essa metodologia de aprendizado baseado em problemas, ela coloca o aluno como protagonista, como se diz, do seu próprio aprendizado. Então, vocês precisam depender muito menos dos professores, dos monitores que estão acompanhando vocês e muito mais de vocês próprios. Vocês precisam adquirir essa capacidade de autoaprendizado justamente porque vai ser assim quando vocês estiverem trabalhando de uma forma ou de outra. E, em termos de planejamento e relatório científico, justamente, existem alguns métodos que levam vocês a terem um rigor acadêmico. Para quê? Justamente para aumentar a qualidade, veracidade, abrangência e reprodutibilidade do trabalho. Existem diferentes tipos de procedimentos técnicos. Vocês podem, por exemplo, fazer um experimento, podem fazer um estudo de casa, levantamento bibliográfico. Isso está citado no documento. E também existem referências lá para vocês buscarem trabalhos bem completos que tratam apenas de métodos para desenvolvimento de projeto científico. Além do que vocês já tiveram uma disciplina relacionada à metodologia científica no início do curso e vocês devem, então, resgatar aqueles conceitos. São formas, são procedimentos que ajudam vocês a selecionar fontes de informação, coletar dados para o projeto de vocês e analisar esses dados. Para isso, vocês devem usar diferentes bases de dados para conseguir artigos ou trabalhos que sejam, por exemplo, similares ao que vocês pretendem desenvolver, o que nós chamamos de trabalhos correlatos. Existe uma série de sugestões, mas vocês podem tentar ainda encontrar outras bases de dados. aqui é um conjunto de referências que nós temos usado tanto no slide, na aula anterior, nessa e na próxima. Aqui há diferentes referências que tratam tanto do contexto que está o projeto, integrador, métodos de pesquisa, design thinking. No documento escrito, vocês têm exatamente os pontos em que cada uma dessas referências são usadas. Bom, então, nós terminamos a segunda parte dessas informações e instruções do projeto integrador. Temos ainda uma terceira parte, por favor, assistam. Temos ainda uma terceira parte, cumprindo o terceira parte da região. Temos ainda uma terceira parte da região, onde é um projeto de pesquisa, que, por favor, assistam o tempo, assistam o canal e assistam a desempenho, Basta é o tempo, porque é um projeto que nos envolvamosmos. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto